Só não põe no meu carão grandão não, só no gigantão fica feio pra caramba Quando fica feio está assim Começa, comece Desculpa Desculpa, mano O make-off tá da hora A gente fica nos preparativos e não sai Vai, deixa eu vai 1, 2, 3, cortando Hey, minha sã Tudo bem com vocês? Vamos lá, galera, seja mais bem-vindo aí para mais uma live de hoje Hoje a noite promete, hein, Paulinho, meu convidado especial aqui É isso aí, pessoal, tamo junto E também tem um outro convidado, Lúcio, que vem de longe aqui, ó Olha o nosso pedido Gordum, salve, Gordum Salve, galera Fique atento aí que vai ter muito Vamos lá, Paulinho E vamos para os preparativos, Paulinho? Agora eu vou abrir, só que a gente vai ter que fazer uma foto nossa, né Só que é minha É do na live Olha aí, Ninita Põe ali, ó Deixa eu escrever ali Vai fazer uma tab já de entrada aqui Galera toda aqui já sediada, hein Pegou bem nada O que tem de petisco aqui na mesa? Paulinho já tá nos preparativos É, olha aí, tá no petisco aqui também Todo mundo com certeza E nossa visita aqui do Gordum Dá um salve aí, Gordum Salve, salve Põe aí Ó O regime é segunda, viu, gente? Segunda Vem, Paulinho Segunda e termina na quinta Pra nossa sexta do meu Sexta, sábado, domingo 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 Segunda é segunda É de chão, velho Sexta, sábado, domingo É de chão Já tá preparado já, né Vai, vamos preparando já Que daqui a pouquinho vai começar, hein São exatamente oito e... Nove horas Nove horas Vai tá nove horas Vamos começar a nossa live Valeu Fecha comigo aqui, Camilatinho Uhul Para esses avisos Ela veio cortando o cabelo dele Eu tô torto, cabelo dele É isso Obrigada Mais outro pra garantir Peraí Depois você manda pra gente Peraí, agora Peraí Mais uma, hein Mais uma Aí Beleza Gente, eu vou falar uma coisa Eu nunca imaginei Que vocês fossem fazer isso Na minha casa Mas tudo bem Eu tô amando É E um convidado ilustre aqui, ó Tá gravando, né Tô gravando Nossa, o convidado ilustre aqui O famoso somos Não O gordão tá em todas Todos os lives Ele tá lá comentando Sempre tá lá falando Sempre com a gente No evento Sempre com a gente presente Valeu Vamos abrir Se não vai abrir Vou abrir o meu Abre aí Aí mesmo Silêncio, né Pra dar aquele tempo De marcar Boa noite, meus amigos Eu sou o Paulinho Do canal Infinite 4x4JP Hoje é dia nove Sexta-feira Quase nove horas E onde é que eu estou Novamente na casa do Binho E hoje vai ser a noite da coxinha Porém, meus amigos É aquilo, né Ainda bem que eu vou começar o regime Segunda-feira, né Porque, olha Dá uma olhada Se liga na situação Como é que tá as coisas aqui E hoje também Com a presença do nosso amigo Gordum É nóis Ó o Binho Que todo mundo já conhece Nós estamos sempre aí Juntos, juntos Lada a lado Vamos lá Descrição do canal do Binho Vou deixar aqui embaixo O link na descrição Então, gente Por favor Vai lá Confere o conteúdo dele E se gostarem Se inscrevam Ok? Pessoal Salve aqui todo mundo Make off Oi Hoje tem foto Hoje tem foto Mas embaixo A Tivinho Lá embaixo Aí Aí Não é só nós não, né Agora eu vou mostrar Aqui, Putiminho Fala oi, Putiminho Ai, que fofa Eu não aguento Só tem que falar A questão dela é que ela fica Trinta Como que é? É Então, aqui Pode ser Você já preparou aqui Ainda não, né Ainda não Não faz nada Já tá no esquema já Eu já não fiz a entrada, amor Então, faz Ah, mas cadê a Não tô vendo a Ah, tá Boa noite, oi Tudo bem, meu amigo? É, tem que Ó, cá Estamos lá de novo Aqui Olha lá Agora Ixi, olha lá Abaixa aí Tem que abaixar o som aí Abaixa o som Eu acho que tem que ajudar Não, já tem sete Aqui, ó Tem que ajudar aqui, ó Tá difícil Meus amigos É Deixa eu falar pra vocês, né Então, hoje, novamente Nós estamos aqui Na casa do Binho Só que hoje É eu, Binho E apareceu um convidado aqui Que está se preparando Para a cozinha Nosso amigo Gordum Edilson Gordum Arruma aqui em cima dele Tá colocando Aventalzinha, é claro, né Eu, é claro Estou com o meu Avental Rosinha O Binho Cadê o seu Avental? O meu Avental Tá muito bom Aqui tá bom Ó, Erika Nata Boa noite Oi, Erika Tudo bem? Olha só quem tá aqui Com a gente hoje A Erika Oi, Erika Boa Bom Tá difícil Viu uma Hayashi Boa noite Quer tirar uma blusa? Ah Por uns tacar Vou botar uma coisinha aqui Melhor, né Melhor, né Não tô conseguindo enxergar Gente, eu não tô conseguindo enxergar É só um detalhe Ah Agora vocês estão aí Aqui, Binho, o seu Por que eu não leio o comentário? Vilma, hoje vamos tentar fazer uma coxinha aqui, né Coxinha Aqui, Nuri É o Gordum Colocou o Gordum É, ele falou O Gordum tá se preparando ali Colocando o Aventalzinho É Aventalzinho Aventalzinho Parece que a barriga tá maior que a da semana passada Então vai ficar aqui mesmo Bom, meus amigos Nove horas Aqui nos preparativos, né Já são nove horas Obrigado aí pras dez pessoas que já estão nos acompanhando, né Muito obrigado Sejam bem-vindas Timbinho Fala aí, pessoal Fabiola Lima entrou já lá E aí, Fabiola, beleza? Fabiola é o Brasil, né Bom dia, família Tanigute Fala, meu amigo Gordum Fala um aqui, pessoal Olha quem tá aqui Salve, salve, galera Salve, Tanigute Beleza, Fabiola Vamos lá Olha o Vitorzinho que vem arrumando pra mim Olha Olha o Chiquê Tá estiloso Vai ter que entrar na onda Olha lá O Vitorzinho é branco Vai ter que dar uma sujadinha Vai ter que dar uma sujadinha A gente vai tentar, né Nath, boa noite Tudo bom? Boa noite, boa noite Olha só quem tá com a gente, ó Gordum Hoje o Gordum tá desse lado da tela, né Hoje ele tá com a gente aqui, né Tá chique, ela A família tá falando que você tá chique Bom, gente Então vamos começar os trabalhos aqui, né Tem 11 pessoas, 8 likes Brigadão como sempre Né Pô, já comprou o avental hoje Você deve ter comprado o avental É, perdeu, né Se eu soubesse, já comprou o aventalzinho É Se lascar Ganhei o aventalzinho Bom, gente Vou colocar aqui Vamos ver Opa Peraí Ai Comida e prosa Boa noite, meu amigo Pô, comida e prosa É Espera aí, meu amigo Tô tentando ajeitar aqui a câmera aqui Pra você poder Ver aqui Nossa arte, né Peraí Vamos contar um pouco mais pra trás aqui É, live eu já tô me acostumando É, live assim mesmo, né Então tá aqui Vocês tão vendo bem aí Dá jogo Ó, 15 pessoas 12 likes Tá aumentando Brigadão O Binho se deu bem Porque ele é baixinho Comida e prosa Boa noite, amigos Comida e prosa Ah, comida e prosa Abraço, meu amigo Acho que eu já falei oi pra ele, né Não, só Aumenta um pouquinho aqui Eu também tô cega Você vem aqui Você vem aqui Bom, gente 16 pessoas Acho que tá na hora de começar, né Meu amigo Que vocês não viram ainda Vanity, boa noite Rafael Bento, boa noite Ó, eles estão ali Mas olha onde é que eu tô Tem fururuca Vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui, ó Isso aqui é antes da coxinha, meus amigos Obrigado, Família A coxinha, a massa A massa É, vai começar Vai começar agora Pessoal, deixa eu falar pra vocês Basta de batata Segunda-feira vai ter o vídeo do making-off Do pão de batata Muita gente me pede a receita Então, na descrição do vídeo Vai tá receita passo a passo Tá bom? E hoje, também, a gente vai soltar o making-off Com a receita passo a passo Não é da coxinha Aqui não tem jeito, né Vocês já sabem Vai ser aquela conversa Aquela bagunça, ok? Não é grito Não é grito Não é grito